Chegamos ao segundo episódio da série Dogmas Marianas. Hoje vamos conhecer o dogma da maternidade divina. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que o Espírito Santo de Deus nos dê discernimento e sabedoria para compreender o que são os dogmas e qual é essa verdade revelada. Meus irmãos, nesse episódio nós vamos falar sobre o dogma da maternidade divina. Esse dogma vai nos revelar que Maria é a Mãe de Deus. Parece uma verdade simples, porque para nós católicos nós professamos isso o tempo todo. Mas muitas pessoas não creem nesse dogma. Mas afinal de contas, para entender essa questão do dogma da maternidade divina, não tem como nós entendermos o dogma se não compreendermos essa união entre Cristo e Maria. Cristo foi encarnado no seio, no ventre de Maria. Então existe uma participação carnal de Maria na formação de Cristo. Cristo tem a carne de Maria, porque Cristo era necessário a versão humana do verbo. É a encarnação real. Isso aconteceu de forma real. Era Deus homem, Deus se fazendo homem no ventre de Maria. Para isso, não tinha como separar Deus e Espírito. O Filho, o verbo era Espírito. Para que esse verbo se encarnasse, se tornasse humano, era preciso a participação da carne de Maria. E é por isso que para nós, nós católicos, não existe essa separação da versão humana, da versão de Deus, versão espiritual, essa natureza divina de Cristo. Não tem como separar, porque Cristo tem a versão humana, a natureza humana, mas também tem a natureza divina de Deus. Porque foi Deus se encarnando homem. Dessa forma, se nós professamos em nossa fé que Cristo tem uma natureza humana e também divina, não há como negar que Maria, mãe de Cristo, é necessariamente a mãe de Deus. Porque Cristo é Deus. É uma lógica um tanto simples, mas ao mesmo tempo complexa. A partir do momento que aceitamos que Cristo é Deus encarnado, a partir do momento que cremos que Jesus Cristo em sua humanidade, padeceu, sofreu o martírio da cruz como homem, tanto que suou sangue no Horto das Oliveiras. Pediu desesperadamente que o Pai afastasse aquele cálice, mas que fosse feito não a vontade dele, mas a vontade do Pai. Porque ali era o Cristo homem que sofria, que tinha medo, que tinha insegurança. Se cremos que esse Cristo tinha essa natureza humana e cremos que também tinha a natureza divina do próprio Deus encarnado nele, não há como separar a Virgem Maria desse processo, porque se ela gerou Cristo, ela gerou Deus. E dessa forma, Maria se faz a mãe de Deus, a mãe da versão humana, da natureza humana de Deus. Dessa forma, nós católicos temos a obrigação de crer nesse dogma. O Vaticano II vai nos dizer, abre aspas, remida de um modo mais sublime em atenção aos méritos de seu filho e unida a ele por um vínculo estreito e indissolúvel, foi enriquecida com a excelsa missão e dignidade de mãe de Deus filho. E é por isso filha predileta do Pai e templo do Espírito Santo. E por este insigne, dom da graça leva vantagem a todas as demais criaturas do céu e da terra. Maria leva essa vantagem de ser a escolhida de Deus, de ser a graciada com tantas bênçãos e com tantos méritos que nós humanos jamais teremos, mas pelos méritos e dons de seu filho Jesus Cristo. A igreja é clara. A igreja católica, apostólica, romana assume que Maria é a mãe de Deus, que Maria é a mãe do verbo encarnado. Eu convido você a professar essa fé com uma oração. Ó Virgem Maria, Mãe de Deus, queremos neste dia rogar pela Tua intercessão. Venha despertar em nós pela poderosa unção do Espírito de Deus. Toda a verdade faça nascer em nossos corações esse desejo de conhecer a verdade, a verdade que está professada na Sagrada Escritura. Nos ajude a perseverar nessa caminhada, nos ajude a sermos diferentes nesse mundo que está perdido. Nos dê essa vontade de conhecer a doutrina da nossa igreja, essa riqueza sem fim, conhecer o quanto fostes agraciado, ó Virgem. Não há como não te amar se te conhecer. Nos dê essa fé, nos dê essa força de proclamar que és a escolhida de Deus, que não tenhamos vergonha de professar a nossa fé, que possamos abrir os nossos corações e a nossa boca para proclamarmos que somos sim da Imaculada, que somos consagrados ao Teu Imaculado Coração. Te entregamos neste dia de hoje a nossa vida, a nossa história, a nossa família. eu consagro, nós consagramos as nossas vidas a vós, ó Virgem Maria, Mãe de Deus, Mãe do Verbo encarnado, Mãe de Deus Filho, Mãe de Deus segundo a carne. Nós cremos nessa verdade e professamos que somos sim filhos de Maria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu convido você a compartilhar esse vídeo, nos ajude a proclamar o quanto Maria é agraciada e o quanto graças são derramadas sobre aqueles que professam essa fé. Participe conosco do nosso próximo episódio, que será o segundo dogma mariano, a Virgindade Perpétua. Até lá.